Fala galera, hoje estou aqui pra mais um vídeo final, só que joga... Só que joga... Ahn... Ok, né? Aqui vai ter edições no vídeo que tal, que eu já aprendi a edição e tal. Ok, ok, ok... Oh, no dia que eu tava jogando aqui com um amigo, que é um coelho só pequeno, se inscreve lá no canal dele. E só pesquisar o Davi ensinando a marracadar... É, aí você vai encontrar o canal dele, e se inscreve lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele quer chegar pelo menos aos 30 inscritos do sonho. Sonhos são realizados. Ele já realizou um sonho pra mim, então eu quero... Eu vou realizar um sonho pra ele. Ué, é segredo esse negócio, tá? Não conta pra ele, não. Ok, tá, a gente... Aqui a gente... Ele fala a coisa que a gente tem que ir. A gente tem que ir lá em igreja aí, aqui. Aqui, eu acho que é a única, né? Não, tem mais uma ali. É, foi três. Deve... Tá qual agora? League Head aqui. Ok. Acho que... Tomara que seja ele. Boa! Boa, boa, boa. O que que é? Qual qual é agora? White! Eu já vencei uma partida, cara. Passou, teve três White. Aqui, o Dark Red. Não copiei e tal. Oh, oh. E já deixa o seu like. Black. Foi o que o Black que eu achei, tá, galera? Eu tô comprando de todo mundo. Isso pode dar um... Força pra mim, não já voltou pra mim, não. Aqui! Não! Meu Deus do céu! Aqui, Magenta! Ok. Não, só tem eu e esse cara! League Head! Pá! Não! O quê? Purple. Morra! Vençamos pela... Aqui, vençamos, galera. Vençamos. Beleza na calabresa. Vencemos aqui, galera. Bora lá. É! Vencemos. Bora lá. Vamos lá. O game vai começar em 7 segundos. Tá bom. Ele tá indo muito rápido, então dá. Meu Deus do céu! Venci, cara. E o primeiro astro. Assim, tipo, não começa o game. Já começa a ganhar. Dark Red. Ah! Não, tá brincando. Ok. Pera aí. Lime Green. Lime Green. Ok. Ó, galera. Olha. Ó, galera. Tem que ver? Pula aí, cara. Pula aí, que eu vou gostar. Pula. Pula! Pula! Esse daqui é mais grandão, eu posso. Ok. Bro é aquele bro. Não sei quem ganhou. Só tem dois. Lá. É, só tem dois, galera. Bluey. Dark Bluey, na verdade. Vamos. Vai, pula aí. Vai, pula. 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 Vai, pula. 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 Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Winner Unicorn Game Unicorn Game O que é isso? Ah, velho Tá de brincadeira Não quero comprar nada não, meu senhor Tá bom Aqui tá ruim Bora lá Nossa senhora Foi o único que ficou longe dos outros Pra não pegar coronavírus não Red, red, red Red, red Ok Só tem menino aqui Boa, boa, boa A menina tá acertando na cagada, velho Quer ver? Olha aí, ó Opa 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 Boi de novo, velho Ai, peguei, não peguei corona Vai fora, galera Oro, laranja, laranja, laranja E caiu Caiu Olha esse unicórnio Dark Red Meu Deus do céu Meu Deus Tá pra vorar Então, maior que seja o Lime Green Ciano Aqui Ciano Ciano É esse Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ok Ok Ciano Ciano de novo Só tem menino E a menina aqui White, 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 white White Dark Green Ah, só tem essa menina e eu Ok, ok, ok Green, green Green, green 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 Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Essa menina nunca Nunca, velho Vai cair Red Red Ok Eu estou aqui Dark Red Caramba, velho Essa menina não cai nunca Já vai fazer sete minutos Vai, vai, vai Não Você tem que cair Ah, não Meu Deus, galera Ninguém venceu, cara Ninguém venceu Meu Deus Mas o vídeo vai terminar Por aqui E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Valeu Falou E Fui